Esse é o seguinte, esse é o seguinte Cheguei a morte, esse é a morte Esse é o seguinte, o seu milhão Cheguei a morte, esse é a morte Esse é o seguinte, o seu milhão Cheguei a morte, esse é a morte Cheguei a morte, esse é o seguinte, o seu milhão Cheguei a morte, esse é a morte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?